Olá, amigos, tudo bem? O nosso assunto de hoje é o medicamento zelotril. Você sabe para que este medicamento é indicado? Sabe como utilizá-lo? Acompanhe aqui nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos aqui do canal e gostaria de pedir a você, que não é inscrito ainda, que se inscreva, ative o sininho e dê seu like. Se você acha que nosso conteúdo é relevante, compartilhe com seus amigos. Detalhes do medicamento Embora sejamos cautelosos e cuidadosos com nossos animais de estimação, em algum momento as inflamações poderão afetar a saúde deles. Para as complicações causadas por bactérias, foi desenvolvido o zelotril. Zelotril é um antibiótico de amplo espectro, à base de enrofloxacina, para cães e gatos. Se apresenta em um cartucho com 12 comprimidos, palatáveis e bisulcados. Indicação O medicamento é indicado para os casos de Diarreias, piodermite, otite, pneumonia, infecções geniturinárias. Além dessas ocasiões, você também poderá oferecer o zelotril nos cuidados pós-cirúrgicos e após determinadas lesões no corpo do pet. Tudo isso com um único objetivo, garantir uma condição de saúde muito melhor ao seu melhor amigo de quatro patas. O produto apresenta absorção excelente por via oral, com ação rápida, entre 1 a 2 horas após a ingestão. Fórmula do medicamento Cada comprimido de zelotril contém enrofloxacina, palatabilizante e expediente. Dosagem Para cães e gatos, administrar 5mg de enrofloxacina por kg de peso vivo ao dia, o que equivale a um comprimido para cada 10kg de peso vivo, o período mínimo de tratamento geralmente é de 7 dias, entretanto, tratamentos mais prolongados podem ser realizados a critério do médico veterinário. De forma geral, recomenda-se a manutenção do tratamento por pelo menos 2 dias após o desaparecimento dos sintomas. Precauções A enrofloxacina, assim como as demais quinolonas, deve ser utilizada com cautela em animais com alterações prévias do sistema nervoso central. Nestes casos, raramente pode ocorrer estimulação, resultando em convulsões. Tendo qualquer dúvida sobre a utilização do medicamento, é importantíssimo buscar orientação do médico veterinário de sua confiança. Informações importantes É de extrema importância seguir as recomendações da bula na hora de oferecer o zelotrio ao seu companheiro. A posologia indicada é um dos principais pontos a serem seguidos à risca, afinal, a dosagem do medicamento é recomendada de acordo com o peso e porte de cada bichinho. Alguns animaizinhos podem ser hipersensíveis ao princípio ativo do remédio. Nesse sentido, antes de oferecer ao seu amiguinho, tenha certeza de que o uso de zelotrio não causará nenhum tipo de reação adversa a ele. Este conteúdo informativo não substitui a leitura das informações que acompanha o produto. Venda sobre prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário. Bom amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. Uma boa semana para vocês!